Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Por favor, eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, que venha se inscrever aqui no nosso canal. Se você ainda não ativou as notificações, por favor, ative elas, tá bom? Para que sempre que nós estivermos postando um vídeo, você seja avisado pelo YouTube. Tá certo? Nós temos falado sobre o sistema religioso, falado sobre os falsos profetas, sobre os cães gulosos da atualidade. Tudo aquilo que Cristo, o Messias, você que acredita no Messias, tudo aquilo que ele veio desmontar, Ele veio tirar da cabeça das pessoas tudo o que elas, naquele momento, elas pensavam ser verdade. O Messias, ele veio para nos dar vida, ele veio para nos dar a salvação. E ele, desde aquele tempo, ele já nos alertou sobre os falsos profetas. Viriam pessoas dizendo que era ele e pessoas que, através do nome dele, enganariam a muitas pessoas. E é o que nós temos visto. O nosso trabalho aqui no YouTube, o nosso trabalho nas redes sociais, o nosso trabalho na internet, é alertar. É dizer para vocês o que esses falsos profetas têm feito. Pois bem, nós recebemos fotos, vídeos, recebemos do Bispo Josivaldo, da Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu não posso afirmar que esse vídeo seja recente ou de um tempo atrás. Mas o fato é que esse dito homem de Deus, que esse dito profeta das nações, que esse dito pastor de um rebanho, que esse homem que se diz que é ungido pelo Messias, esse homem, ele gravou um vídeo, ele estava ao vivo com alguém através do celular e ele foi pego, não sei como que vazou, não sei quem filmou, só sei que vazou. E é a cara dele, ele foca com o celular, a cara dele, em um vídeo erótico. Estava conversando com alguém nesse vídeo e estava se masturbando. Mostra claramente os órgãos genitais, ele se masturbando e também ele leva o celular ao rosto e mostra o rosto. Não tem como dizer que não seja ele. Pois bem, segundo a sua esposa, ele, sabendo que ela sabia das suas traições, ele quebrou a casa toda, quebrou a casa toda e também bateu nela. Tem fotos dela espancada, tem o vídeo da casa dela toda desarrumada e também as fotos que ela está supostamente agredida por ele. O que nós podemos absorver e podemos tirar como exemplo dessa situação? Fato é que se é recente ou não, ele bateu na esposa. Ela não ia se bater ou se autodegladiar a si mesmo, o olho, o rosto, daquele jeito. Não se bate em uma mulher em hipótese alguma. Não importa a maneira que essa mulher, ela, não importa, não vou entrar no mérito. Mas não se bate em mulher. Se ele foi pego nessas situações ilícitas ou lícitas, não quero ir ao ponto do ato que ele praticou. Porque ela pegou ele nesse ato, mas o ato da traição e o ato também dela ser agredida. Fisicamente, por um homem que se diz de Deus, que se diz um servo do Altíssimo. E que você e que muitos acreditam, que muitos creem, que muitos denominam como pessoas idôneas, Pessoas realmente santas, pessoas que vocês entregam tudo. O dízimo, a oferta, entregam os seus votos, muitas das vezes entregam as suas próprias vidas. Sim ou não? O fato é que esses ditos pastores têm enganado, têm ludibriado, têm feito as pessoas de escravas. Mas o fato não é, o fato não é o que ele fez, e sim a hipocrisia desses homens. Que em seus púlpitos, nas suas reuniões, pregam moralidade, pregam muita moral, pregam a felicidade no casamento. Pregam que são pessoas felizes ao extremo. Pregam que pra eles não existem dificuldades no amor, não existem dificuldade em lugar algum. Eu acredito sim que financeiramente, né, financeiramente, esses homens não têm problema. Por quê? Porque o dinheiro dentro do sistema religioso vem muito fácil. Vem muito fácil. Por quê? É o dinheiro de dízimo, dinheiro de pessoas assalariadas, né, que acreditam nesses homens. Que creem nesses homens com toda a força e com todo o fervor que eles têm. E esse homem, bispo Josivaldo, homem santo, homem ungido, homem que não tem, é, ele é irrepreensível, segundo ele. Segundo ele. Ele foi pego nessa situação e, além de ser pego nessa situação, ainda bate em sua esposa. Eu recebi um áudio dizendo que o Valdemiro Santiago, chefe desses homens, né, e também do Josivaldo, o apóstolo ungido, né, ungido também, ele vai tirar, ou já tirou, não sei se é verdade, porque o que se tem de informação do sistema religioso é que há muito acordo entre eles. Eles fazem muitos acordos e não tem como saber, porque, como eu falei, o dinheiro é muito fácil. Agora, esse líder religioso, se ele vai tirar realmente o Josivaldo, o Valdemiro vai tirar, ele teria que vir a público e vir falar, porque até hoje nós sabemos, o Josivaldo é um dos bispos que começou com ele, é um dos bispos que conhece muito bem o trabalho da Mundial, que não se difere em nada da instituição do Didi, não se difere em nada, muito pelo contrário, são filhos da Ilude, filhos do Didi, e mais cedo aprenderam tudo isso. Aprenderam, né, são filhos do Didi, que mais cedo aprenderam a como enganar as pessoas espiritualmente, através das escrituras enganam. Então, vamos ver se o Valdemiro Santiago, líder ungido, homem abençoado, homem das fazendas, né, homem das fazendas, fazendeiro, segundo o Didi, né, vamos ver se ele vai vir a público e vai dizer, olha, né, é, tiramos o, tiramos o, o Josivaldo. Vamos ver, né, vamos ver se ele vai contar realmente o que aconteceu. Não acredito. Mas esse é o sistema religioso. Esse é o sistema que nós temos denunciado. Quando a pessoa, ela bebe, né, ela fuma, ela faz coisas erradas, segundo o sistema, elas são taxadas, que tem um espírito na vida dela, né, um espírito que faz ela beber, um espírito que faz ela fumar, um espírito e um espírito e um espírito, sempre é um espírito. Mas esses homens falam, em seus púlpitos, aquilo que não vivem. Muitos fazem, muitos fazem, muitos tomam uma cervejinha, muitos fumam um charuto, né. Então, a hipocrisia que nós estamos combatendo, essa hipocrisia do sistema religioso. Como é fácil enganar as pessoas quando se tem as escrituras. As pessoas acreditam cegamente nesses líderes mentirosos, nesses homens que só sabem usar as escrituras para enganar esse povo. Então, vamos ver o que o boiadeiro, vamos dizer, o que ele vai fazer? Um, é se ele vai vir a público, porque vir a público amaldiçoar as pessoas, assim como foi o caso do Marcelo Rezende, que ele veio a público, né, amaldiçoar, e outros aí. Ele vem, mas vamos ver se ele vai falar dos seus próprios funcionários. Vamos ver. Não acredito. Mas, do sistema religioso, tudo pode, né, se esperar. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E se você não ativou as notificações, ative as suas notificações. Tá bom? E eu peço a você, né, que tanto contribuiu para esse sistema religioso. Muitos aí contribuíram muito para o sistema religioso. Só que as pessoas, elas são acostumadas a contribuírem de uma forma que elas esperam algo em troca. Você vai dar para receber. E quando é para contribuir algo voluntário, as pessoas não contribuem. Por quê? Porque não vão receber nada em troca. Né? Não vou ajudar. Já contribui tanto nas instituições. E hoje eu vou estar também ajudando os canais. Só que lá você era levado a dar para receber. Se você quiser nos ajudar. Ah, está comprando equipamento. Está fazendo com que o canal, ele venha cada vez mais melhorar. Nos ajude. Seja um membro do canal. Ah, eu não quero ser um membro, mas eu quero ajudar. Então entre em contato através do rei de rock 2013 arroba gmail.com Deus abençoe sua vida. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.